Então, pessoal, estamos aqui de volta, né? Então, sempre quando o vovôzinho, a vovó, né? Que é os pretinhos velhos, as pretinhas velhas, né? Vovôzinha, vovó, tá no terreiro, né? Então, sempre eu gosto de cantar esse ponto, né? Às vezes o pessoal tá ali, então... Não tem que ficar esperando, né? O pessoal fica doido pra pegar na mão do preto velho e receber, né? Aquela... O Deus te abençoa, né? O xalá te abençoa, né? Pelas frases do preto velho, né? Que é muito importante, né? Que vai no fundo do coração da gente, com muito respeito a eles Então, sempre eu gosto de cantar, né? Esse ponto pra eles Vem detalhada, vem tomar menção Vai, bate, abençoa de todo o coração Vem detalhada, vem tomar menção Vai, bate, abençoa de todo o coração Vem detalhada, vem tomar menção Vai, bate, abençoa de todo o coração Tá vendo, gente? Como é importante? O pessoal vai chegando, vai tomando aquela benção Vai ficando satisfeito, né? Às vezes a pessoa tá assim, tão, né? Baixa ou com problema Só de tomar aquela benção Já leva o coração Então, isso é muito importante, gente, né? Salve os nossos velhinhos sempre, né? Que é o nosso rei da Umbanda Que é curador Então, isso é muito importante, gente Ó, é que sempre eu falo Com muito respeito a todas as religiões Porque, às vezes, é religião que não quer respeitar a gente Mas eu não ligo com quem fala de mim, quem nada Não critico, jamais, entendeu? Portanto, se me chamar pra debate Essas coisas de religião Eu não vou Não gosto de debate de religião de jeito nenhum, né? Deus aí deu o mundo aberto pra todo mundo Então, todo mundo segue com aquela paz Se a pessoa tem fé na... Tem gente que tem fé naquele pedaço de pau ali Naquele toco de pau, de madeira Então, se a fé dele é ali Vamos respeitar Se ele é valido pra aquilo ali Então, o que manda é o respeito Pra tudo é o respeito Né? Se você respeitou O pai lá em cima tá vendo, né? Ele pode mudar tudo, né? Hoje eu tô aqui Amanhã, não sei se eu posso ser um Tô lá na frente Posso ser um padre Ou qualquer coisa, né? Mas hoje O que ele me deu Há 40 anos Estou aqui no meu congá De pai Sebastião das Almas E com muito orgulho E com muita alegria Nesse peito aqui, ó Tá bom? Fica aqui Meu boa tarde pra vocês Tchau!